E aí galera, Flávio Marinal, seguindo ensinando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho de CV12, um videozinho aí reagindo a alguns ataques, alguns PTs, então vamos ver o que o pessoal tá utilizando aqui no nível de CV12, aqui no Angel4BR, que é um dos clãs BR mais fortes aí nessa configuração Mix, e nós ganhamos aqui desse clã, acho que é japonês esse negócio? É, japonês, tá? Ó, o JWC Mix, ganhamos de 75, 74, ficou uma base aberta, entenderam? Mas a gente tá aqui pra ver ataques de CV12, tá? Então aqui no Angel4BR, embora o clã BR também joga o pessoal de fora, né? Esse Niarome, se não me engano, acho que ele não é BR não. Então vamos ver o que o pessoal tá optando por fazer aqui, né? Nas configurações, ó. Nossa, aqui o cara fez um walk-lalum com raio, mano. Será mesmo? É, o cara deve ter pego uma inferno, né? Acho que ele fez walk pelo CV, pelo visto. Olha só, pessoal, já tá se defendendo bem mais de Trabuco, tá? Ó isso. As bestas tão tudo lá de fora, velho. Que doença, mano. Olha só até essa besta, velho. O cara botou a besta aqui. Olha só. Nossa, mano. Celinho bases aqui, certeza, mano. Essas bestas, né? Esse aqui pra segurar o Trabuco. O Trabuco é muito roubado, né? Só que facilita muito pro walk, né? Que o cara pega a besta do lado de fora antes mesmo de entrar. Meu Deus. Acho que ele pegou o CV aqui, né? Deve ter pego, ó. Ah, entrou com raio aqui por baixo, ó. É, tá vendo? O raio pega aquela parte, ó. E como ele pega a besta lá de fora, facilita muito esse tipo de entrada, tá vendo? Então tem que tomar cuidado, né? Ó. Nossa, velho. Que me mostra, hein? Meu Deus. O cara me torna aqui, velho. Ó, e agora não tem dano, né? Por isso que ele até teve a opção de desperdiçar o raio, né? Veio por aqui. Talvez esse raio nem era tão necessário. É, se bem que direcionou um pouco, né? Mas talvez nem fosse tão necessário porque... Ó, soltou o rei com golem de gelo, né? Porque tem a besta. Essa besta doença, velho. E vai dropar lá por cima, será? Ah, ele vai pegar a rainha com caçadora. Tá com blimp. Nossa, que estranho, mano. Tá com blimp, velho. Não, acho que ele vai trocar aqui. O blimp é level 3, né, mano? E veio vindo por aqui, ó. Nível extremo, tá? Pegou essa parte, ó. Ah, entendi. Porque eu sou golem de gelo. Ele queria o rei pegando até a multi, velho. Ó só. Ah, ó. Aí a sucuradora começou a apanhar pra defesa aérea. Porque o rei passou reto, né? E dropou por aqui, ó. Lava. Ó, pegando lava do poder do guardião junto com a caçadora. E soltou o balãozão. Limpando a parte. Mais um lava. Mais dois balãozinhos, velho. Só ficou um pouco puxado essa parte final aqui, né? Que tinha... Ó. Se bem que ele tem bastante feitiço, né? Nossa, o cara passou o carro, velho. PT top, velho. Do Niaromeia. Ó, jogou uma fúria. Congelou. E o Drag Rider que tava ali dentro, né? Passou o carro no final. Acelerou. E o PTzinho de Walk Lalu, né? Explorando aí. O fato das bestas estarem do lado de fora, tá? Então, PT do Mr. Bowie aqui. Outro Walk Lalu, mano. Sabe o que vai ser o novo meta, ó? Os caras tudo com a besta lá de fora. Essa besta aqui, velho. Besta aqui, besta aqui. O cara tirou o castelo... Nossa, o cara tirou o castelo com o Super Goblin, mano. Aí foi uma falha de busy building aqui, hein? Ó. Torrequeira tá irritando aqui, hein? Ó. Ele quebrou, tranquilo. Ele vai entrar aqui pela águia esse cara, tá? Ele vai jogar um pulo pra acessar a parte central. E o rei pegando... Ó só. Ó. Gigante. Doença, ó. Rei Pixel. Tá vindo por aqui. Safe, ó. E aqui acho que ele vai jogar, ó. Poder do rei pegou aquela parte, tá? E agora ele vai vir... Nossa. Aqui tá meio estranho. Ah, tá. Ele soltou o balãozão rápido pra fazer a rainha vir pro... É, pro lado direito, tá? Só que... É. Exatamente. Ele vai dropar um pulo agora aqui, ó. Nossa, mano. É só onde o cara dropou o pulo, velho. Acho que... A rainha não vem pra lá. Ou vem. Nossa. Nice pulo. Nossa, pulo monstro, velho. É, não sei, mano. Vai que a rainha volta depois. Meu Deus do céu. Ah, deixou invisível. Monstro. Monstro, velho. Nossa, que viagem, velho. Bom, acho que o pulo ainda vai funcionar, né? Pelo visto. Ó, ele deu PT por causa desse balãozão, mano. Olha o valor desse balãozão, mano. O balãozão levou metade da vila, velho. E o pulo ainda vai funcionar, velho. Cadê os críticos? A rainha vai pegar o pulo e vai pegar o último inferno. E aí? Cadê os críticos, mano? Né? Eu... Eu jamais critiquei, mano. Eu nunca... Eu, né? Nunca teria criticado esse pulo, mano. Pulo monstro, velho. Um deus. Ó. O mestre do pulo, velho. Ó aí. Pulou? Cadê? Ó. E agora, mano? Monstro? Meu Deus, velho. Que doença. Sobrou seis balões ainda, velho. Ai, mano. É. É que o cara usou todo o conhecimento, né? Ele jogou um pulo. O pulo era pra rainha pegar a última TI, velho. Agora tudo fez sentido. Outro óculos aluno com pulo, velho. Meu Deus. Três óculos aluno já. Óculos aluno do Cris agora, mano. Ó. Balão aqui nessa torre arqueira. Ele vai entrar pelo CV também, né? Porque tem a rainha no CV, ó. Balão tirou um pouco do castelo. Safe, tá? Inclusive esse cara tem a skin da rainha aqui, mano. O cara é brabo, velho. Soltou o rei pixel, ó. Pra dar aquela direcionada. Aqui ele poderia ter deixado a besta focar na rainha, tá? Que a curadora tá ali, entendeu? Aqui ele soltou o rei um pouquinho cedo. Acho que ele poderia ter deixado a besta focar um pouco na rainha. Ó. Essa caçadora foi cedo também. Apesar que desarmou aqui, né? Ó. Morreu. Nossa, mano. Servo com três caçadoras, velho. Meu Deus. Um servo com três caçadoras. Jogou o pulo agora. Conseguiu pegar a rainha. Pegou toda aquela parte. Ah, ele vai dropar o balãozão. Nossa, velho. Top. Balãozão aqui, ó. Na multi. Vindo aqui pra águia. Tá? E o pulo pegando a TI. Né? Só fica um pouco puxado pra finalizar aqui, né? Que tem duas inferno modo multi na parte final. E tem um gelo só duas fúrias, ó. Dropou o gordinho aqui. Tranquilo, ó. Ah, se bem que acho que o balãozão vai dar aquela mitada. Dropou mais uma fúria na rainha. Deixou a rainha invisível. E... Eu não sei. Eu acho que o drop ficou um pouco puxado. O que vocês acham? Acho que ficou aqui um pouco, né? Tá vendo? Ó. Ali, ó. Poder guardião. É. Não ficou tão puxado assim, né? Ó. Ele tinha mais um pouco de balão. É. Ficou. Realmente, ó. Ele teve que improvisar um pouco. Nossa, ele ficou puxado. Ele fechou com... É. Fechou com um pouquinho de balão, velho. Ó. Fechou com dois balão. É. Porque tinha duas multi pro final, né? Ele ainda tinha... Ele gastou o pulo. Mas... A nível de... É de CV12, né? Esse tipo de hit ainda acaba fechando. Sobrou até o poder da rainha. Mais um PT de óculos alunos. Nossa, três óculos alunos. É. Eu nem cheguei a ver os hits, mano. Tô pegando aqui pra vocês, ó. Primeiro o pulo alunos da guerra. Sete... O pulo alunos com sete raios. Aqui ele deve ter pego o raio inferno no raio, suicidado, CV e dropado. Entendeu? É. PT da... Da Michelle aqui, ó. Aqui ele pegou essa... Aqui, ó. Deve ter dropado aqui por baixo. Pelo visto, ó. Porque o CV tá muito bom pra... Pra... Pra pegar o CV aqui, ó. O CV tá muito exposto, velho. É. Tem essa besta solo. Tem duas bestas solo. Tem uma besta era aqui. É. O drop aqui por baixo também. Nossa, essa base tava pedindo mesmo o pulo alunos, velho. Ó. Ele vai botar o rei e a rainha entrando aqui, né? Ele vai esperar o rei tancar a besta solo pra soltar a rainha, pelo visto. Vamos ver. Ó. Esse balão acho que nem precisava muito, tá? Ó. Agora o rei vai tancar a besta solo ou não? Ah, ele quer pegar o CV só de rei? Meu Deus. Mito, hein? Nossa, velho. Ele quer pegar o CV só de rei, velho. O cara é brabo. E a rainha? Ele vai usar onde? Rainha psicológica. Ah, a rainha quer pegar... Ah, entendi. Bom, ele poderia ter soltado a rainha desde o começo, concorda comigo? Ele poderia ter soltado o rei aqui e a rainha aqui já. Já logo de cara. Porque daí o rei já entrava no CV e a rainha já iria bater um pouco e iria afunilar. Não faz muito sentido ele usar a rainha só lá em cima. Entendeu? Se você quer pegar o rei, se você quer pegar o CV de rei, põe o rei entrando com a rainha afunilando já direto. Porque a rainha teria pegado todas essas teslas. Enquanto o rei tivesse tancado a besta, a rainha ainda iria subir e ainda iria pegar a defesa aérea. Então, né? Ou talvez, né? Talvez ele queira usar a rainha junto com o rei ali, não sei. Qualquer ideia. Acabou que pode ser que ele improvisou. Viu que o rei pegava o CV sozinho. Improvisou também, né? Então ele veio por aqui. Balãozão pegando a multa e o drop aqui por baixo. Aí, quando você vai dropar e matar o caçador no drop em nível de CV 12, você tem que levar um raio, porque a caçadora sai no guardião. E não tem coruja. Então, ó. Jogou o raio e pegou. E aí o veneno serve, tá? Ó. Se o veneno for, tem uma certa nubice de veneno aqui. Será que foi? Não. Veneno monstro, velho. Mitou no veneno, ó. Lava pegando o poder do guardião ou não? Não. Soltou o lava atrasado, mas acabou que segurou o poder do guardião e usou agora, tá? É, ali passou o carro, tá? Porque geralmente quando você joga assim, raio pegando raio e inferno, e depois você consegue pegar o CV no Suicide, é muito difícil segurar o drop, tá? A nível de CV 12 é muito roubado esse hit. E pessoal, só antes de continuar, queria comentar pra vocês se eu postar alguns vídeos tutoriais aí pra membros, tá? Se você tem interesse em virar membro do canal, dá aquela fortalecida aí pro meu trabalho. Deixar ótimo vídeo de CV 12 que eu postei aqui em cima, né? Espero que vocês gostem. E bora continuar o vídeo. Próximo PT do Faísca. Vamos ver o que o Faísca aprontou aqui, velho. Fez super bruxa. É. Aí já começou a doença. Porque... É, super bruxa é muito roubado, né? Com raio ainda. Sim, com raio e dois terremotos. Então eu acho que ele pegou dois terremotos, velho. Por que dois? Ah, ele usou o trabuco no CV. Brabo, hein? Usou o trabuco no CV. Exatamente. Pegou essa parte, ó. Porque ele poderia ter iniciado com Wardy Oak, né? Concorda comigo? Ah, não, não. Ele soltou o Wardy Oak depois. Ué? Ah, não sei. Não curti muito esse raio aqui, hein? Não curti muito esse raio. Se vai soltar o Wardy Oak nessa posição, já entra de Wardy Oak e fúria. Concorda comigo? Nossa, meu cabelo ficou uma doença. Porque até poderia ser se não tivesse um monte de armazém aqui, né? Mas eu teria entrado com Wardy Oak e fúria, velho. Até porque o terremoto que bate na besta poderia bater no CV. O terremoto dessa ponta e dessa ponta aqui, ó. Ele ia dar dano na besta e ele ativa o CV. Né? Não sei. Não faz muito sentido ele ter jogado o raio e o guardião na mesma posição, velho. Mas super bruxa essa doença mostra. E vai entrar aqui rápido, né? Nossa, aqui ele usou duas coisas em CV12 que é roubada. A super bruxa é roubada e o trabuco é roubado. Aí, nossa, aqui ele deve ter passado o carro muito mostramento. Inclusive o cara tem E64 ainda. Soltou um pouco de bruxa por essa lateral. Só pra dar aquela cadenciada aqui, ó. Meteu o bonde lá no meio. Olha esse baby, velho. Olha esse baby, pegou duas Teslas já, velho. Olha esse baby, velho. Ah, morreu. É. F. F baby. Ó, e agora acho que o hog do trabuco... É, só ficou essa parte aqui de baixo que ficou estranha, né? Nossa, essa parte... Nossa, eu tinha outro baby, mano. Essa parte aqui de baixo ficou muito estranha, né? É, esse aqui, esse hit foi meio que na força bruta. Sendo bem sincero, velho. Foi muito na força bruta, hein? Porque não tinha muito direcionamento, ó. Ficou um pouco de defesa aqui embaixo. Ficou uma doença aqui, hein? Concorda comigo? É, mas como ele usou o super bruxo e como ele usou o trabuco e duas coisas que é roubado, mesmo sem direcionamento ele deu PT, ó. Mas não sei. Foi um pouco... É, esse aqui foi bem na força bruta, né? Mas é super bruxo e roubada em... Em CV12. É muito difícil segurar. Ó, o cara PTzou aí, velho. Aí, vamos ver o próximo. PT do Mr. Toy. Mr. Toy fez Zap Laloom. Ó, dois lavas, quatro caçadoras. Deve ter pego, né? Rainha no próprio drop. Quatro caçadoras é muito, né, velho? Quatro caçadoras? Pra que tanto, velho? É muita caçadora, velho. Meu Deus. Eu uso isso aí quando eu tenho que pegar a rainha com heroína, velho. A nível de CV14. Só se... Ó, jogou o Raik pegando a besta. Tranquilo, tá? Ainda a rainha tá na... Tá na ponta, velho. Não sei. Não entendi por que tanta caçadora assim. Talvez ele vai fazer uma entrada pela águia. Pode ser. Vai fazer uma entrada pela águia. Daí a caçadora pra ajudar a pegar o rei. Ah, tudo bem. Agora faz um pouco mais de sentido, né? Ele quer pegar o rei também. Ele quer que facilite pra entrada da rainha na águia. Tá vendo que o castelo tá aqui, ó. Ele dropa, mata o castelo no próprio drop. Nível extrema aqui, ó. Ó. Ah, é. Tudo bem. Ó. Nossa, olha só onde foi o QM, velho. QM doença, velho. Ó, a caçadora do rei. Safe, tá? Ó, a rainha vai tirar por aqui. O rei vai entrar e vai pegar. Ó, ele usou o poder da rainha pra agilizar. E vai dropar por onde? Pela... É. Pela direita. De quase pro dispersor. Conhecimento aqui, tá? Olha só o suicide do... 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 Do cara. Mas esse suicide foi um monstro por quê? Porque ele não teve que lidar com o castelo. O castelo tá aqui. Entenderam? Ele até poderia ter dropado o balãozão aqui na... Na multa, entendeu? Ó, isso aqui que ele tá fazendo que eu não curto tanto, entendeu? Que é tentar matar o castelo no drop sem ter raio. Aqui tem que ter um raio, entendeu? Aqui, ó. A caçadora já saiu espalhada. Ele acelerou aqui. Ó, ele vai dropar o guardião lá em cima, tá? Ó, tá vendo? Aí a caçadora ficou de pé, ó. Esse aqui... Nossa, acho que ficou uma certa doença aqui. Ó, a caçadora viva, véi. A caçadora tá aí em cima do guardião. Ó. Olha a doença, véi. Ah, mas aqui... É, acabou que ele usou o poder... Mas ele vai perder o guardião aqui, ó. Olha lá. Aí ele dropou sem raio, ó. Cadê o gelo? Congela? Ah, ó. O pump conseguiu pegar meio que no... No time aqui. Mas ele PTzou, véi. Porque o direcionamento tá muito bom também, né? O suicide que ele fez foi... Foi... É, foi monstro. Mas o ideal é levar um raiozinho pra caçadora, tá? Né? É... A nível de CV12 é melhor levar o raio do que levar dois venenos. Em CV14 leva dois venenos que a coruja mata com veneno, entendeu? E aí dá aquela fortalecida. Ó, outro PT do Niarome aqui, ó. Nossa, véi. O Alkyl Alun com duas curadoras? Nossa, que doença, véi. O cara fez suicide blimp com o super mago? Acho que sim. Bora analisar aqui. Nossa, véi. O cara meteu o blimp com o super mago e guardião, véi. Ah, ó. Acelerou pra... Nossa, brabo, véi. Hit top isso aqui, hein? Ele vai botar bem aqui, ó. Bem esse buraquinho aqui, véi. Botou no buraquinho. Ah, meu Deus, véi. Nossa, véi. O som de cara botou o blimp, véi. Mito, hein? Ó, pegou a rainha. Pegou o CV, pegou a TI. Pegou o castelo. Nossa, o cara acabou com a vila, véi. Ó. Nossa, ele vai pegar até a besta, véi. Ó, pegou a besta também, ó. Meu Deus do céu, o cara... Nossa, o cara acabou com a vila inteira, véi. Esse aqui foi o monstro, hein? Soltou o rei com o baby. Aí ele vai botar a rainha fazendo o Alkyl aqui por baixo. Pra girar, pra pegar outro inferno, véi. Meu Deus, véi. Olha isso. Ó, o rei vai pegar... Nossa, véi, o cara... O cara dropou só... O cara dropou só pra limpeza, véi. Ah, tem um pouco de tesla lá em cima, tá? A rainha veio aqui, ó. E dropou por aqui mais um pouco de balão. A rainha pegou a multi. Nossa, o cara mitou, véi. PT moço. Inclusive, ele aproveitou o próprio poder do guardião no balão pra pegar inferno das nove, véi. Ó, sobrou um monte de feitiço, véi. PT moço desse cara, hein? Curti esse hit aí de CV12. Né? Esse aí o cara mitou, véi. O cara fez uma entrada aqui e levou a vida inteira. Ataque da Michelle aqui. Ah, bruxa com curador e tronco, véi. Ah, o cara fez um duplo Alkyl. Certeza, véi. Fez um Alkyl com o guardião e um Alkyl com a rainha. Pelo visto, mano, pra nove curador e seis bruxas. Nossa, o pessoal tá metendo louco em CV12, hein? É porque a superção nerfou um pouco as defesas. Ficou um pouco mais tranquilo de se PTzar. Aí o pessoal tá inventando alguns ataques doença. Entendeu? Pra deixar um pouco mais interessante. Vamos ver aqui, ó. Soltou o tronco pegando a águia besta, véi. Nossa! Meu Deus! Unde life, mano. O tronco... Acho que... O tronco pegando a inferno, ó. Tá vendo? E o ardualco pegando essa ATI. Depois ele vai vir com o bruxa pela parte central, ó. O tronco pegou a inferno. Ó, super balão dentro do tronco pegando ali. Pegou até a torre do mago. Pula pra rainha. Nossa, véi. Ó que loucura, véi. Isso aqui... É, sei lá. Eu não tô entendendo nada, véi. Sei que a rainha veio por aqui. Ah, ele tá vindo por aqui, ó. O guardião pegando a multa e ele vai espalhar a bruxa onde, véi. O castelo sai na rainha, hein. Nossa, o cara é rápido, hein. O cara foi muito rápido aqui. Ele congelou o super balão muito rápido, véi. Nossa, quase que perdeu a rainha. É. Esse castelo a nível de CV12 é uma doença, véi. O cara doou um servo, uma caçadora e dois super balões. E ele ainda usou o QM pra abrir pra rainha ou não? É, quebrou ali pra rainha ainda, véi. Meu Deus, véi. A rainha veio aqui, ó. E soltou o super bruxa aqui por essa ponta. Pra rainha pegar o CV, ó. Congelou o CV. Nossa, aqui ficou um pouco puxadinho pra rainha pegar o CV, hein. Meu Deus, pegou ainda, véi. Nossa, que loucura. O cara mitou aqui. Outro PT top, mano. Meu, o cara inventou uma doença completa. Ó, o cara fez um criativo, véi. PT com super bruxa, mano. Esse daí foi um pouco mais criativo que o outro, né. Só que o outro... Nossa, ó. Isso sim que é o PT bonito, véi. Isso aqui que é um conhecimento, ó. PT do Jiraya. Isso sim que é aulas aqui, ó. É isso que eu tô aqui pra ver isso, mano. Joga um raio pegando uma TI e outra TI e spam uma bruxa com o tronco. E super gigante, véi. Tá vendo, ó? Isso sim, mano, que é skill, mano. Ó, olha só. Que habilidade mostra. Perceba aqui, ó. Ó, aqui é aulas. Spamou aqui, ó. Ó, tá vendo que ele usou o tronco pegando a última TI. Perceba o conhecimento de troncos. Nossa, mano. Abriu todo mundo. Foi todo mundo pra direita, véi. Ó, que doença, mano. Ó, e o rei? Meu Deus do céu, que doença. Ó, aí vou lá pra você ver. Ó, deu bom. Mito. Nossa, mano. Congelou ali, ó. Pegou, você vê. O pior cara passou o carro completamente. Olha o tanto de tropa que sobrou, mano. Nossa, sobrou todas as tropas, véi. Sobrou tudo, mano. É porque ele joga a raio pegando duas TI e o tronco pegando a outra, véi. Meu Deus, sobrou todas as tropas. Ó, ó, morreu todo gigante ali naquela bomba, véi. PT mostra aqui, hein. Esse aqui foi muito bem executado. Perceba. Vou ver o PT do Shampson. Ó, o Shampson aqui fazendo all que lalum com raio. Mito, hein. Ó, o Shampson aqui, ó. Soltou o rei com golem. É, golem de gelo pra dar aquela tancadinha na rainha. Rainha por aqui subindo. Acho que ele quer que o rei pegue a... A multi, né. Ou não. Não, ele tá com raio, né. Ah, ó, ele tá pegando a multi e a besta. O que ele quer fazer com essa multi aqui? Ah, essa multi é psicológica, tá. Não precisa. Ó, tirou o castelo. O castelo é servo com super balão, hein. Ó, será que ele se ligou com a castelo é servo com super balão? Ó, ele soltou o balãozão pegando essa parte, ó. Entendi. Nossa, o rei pegou até a besta em modo aéreo, véi. Ó a rainha com um de vida, véi. Meu Deus. Ah, entendi. Aqui é o balãozão quebrando essa parte, ó. Tá vendo? E pegando a besta em modo aéreo aqui, ó. E a rainha subindo pra chegar até o CV. Nem sei se ele vai jogar... Ó, aqui tem que jogar a fúria na rainha, que agora tem o guardião, véi. Nossa, mano, o cara tá... Tá no cálculo, ó. Ah, ele poderia ter tirado o super balão também, né? Concorda comigo? Ó, ele veio por aqui. Ó, ele quebrou o dano ali daquela parte ali da besta. Será que ele vai... Ó, o problema é que a águia já teve o que ele gastou bastante coisa, né? Meio extrema. E aqui ele vai dropar pela águia agora, né? Quase certo. Não tem... Ó, o super balão saiu. Mais uma fúria na rainha. Agora eu dropo pela águia, tá? É. Ó, foi exatamente isso daí, ó. O lava, inclusive, desarmou o tornado aqui, ó. PT top aí do Champs, mano. Gostei do direcionamento. Raio pegando a parte da rainha. Tá vendo que ele foi girando só por fora da vila. O balãozão pegando a TI e direcionando pra rainha também. Aí ele usou aqui, ó. Poder guardião. Que foi mais certo no bice, né? E congelou. E peteçou, mano. Nossa, véi. Pessoal aí do Age of War tá fazendo uns hits bem diferenciados. Eu não tô fazendo muito padrão. Ataque do Mr. Bewey. Outro óculos aluno com pulo, mano. Nossa, tem muito óculos aluno, hein? Meu Deus. Óculos aluno com pulo. É, é... Aparentemente o óculos aluno foi forte contra esses caras. Porque esses caras tentaram se defender do Trabuco. Botaram muita besta do lado de fora da vila, entendeu? Aí acabou que foi forte. Rainha vindo por aqui, ó. Fúria na rainha. Pegou essa parte, ó. Vai pegar a rainha. Nossa, acabou que o rei abriu da inferna, velho. Nossa, nossa, véi. Nossa, que viagem. Ele foi pegar uma inferna e pegou outra, velho. Ele queria pegar essa. O rei abriu e pegou a do meio, mano. E o cara ainda doou super drag no castelo. É porque se você vê, tá exposto, né? O cara pode fazer realmente um fulaloo. E se ele tentar matar o drag no drop, dá uma doença. Olha o pulo ali, ó. Pula um monstro. Balãozão vindo de boa pra você ver, hein? Nossa, véi. Nossa, véi. Outro mito do pulo, véi. Outro, véi. Nossa. Não é, mano. Eu acho que é o mesmo cara, véi. Não é o mesmo cara que fez aquela outra mitagem? É o mesmo cara, eu acho. Nossa. Esse cara é muito monstro, véi. O Adropola no CV. Meu Deus do céu. Olha que loucura, mano. É o mesmo cara, véi. Eu acho que é, véi. Deixa eu ver quem foi o primeiro. Agora eu tô desconfiado que eu acho que é o mesmo mestre. Vamos analisar aqui. Foi o segundo ataque, não foi? Foi no número 14. É o mesmo cara, véi. É o mesmo mito, véi. É verdade, mano. Oh, meu Deus. Eu acho que é, né? É, sim. Meu, nossa, véi. O cara é moço do pulo, hein? Parabéns. O cara tem conhecimento. Jiraya. Vamos ver o Jiraya aqui. Jiraya. Ó, quatro fúria. É, outro óculos do aluncio. Aqui seguiu sem pulo. Três inferno modo mútuo no meio. Vamos ver. Ó, layout simétrico. Ah, aqui. Ele fez um óculos do Trabuco, ó. Né? Rainha tancando a besta. O Trabuco dá aquela mitada, ó. Pega a besta. Quebrou o dano lateral. O cara congelou rápido aqui, hein? Só que dropou o veneno com a bunda, hein? Meu Deus do céu. Nossa, véi. Ah, deu bom. Pegou. Pegou a besta, ó. Quebrou o dano lateral. Rainha vai girar por aqui. Como é que ele vai pegar a STI central? Essa aqui é uma questão muito importante no Clash of Clans. Ah, ele vai quebrar pra rainha ir até lá. Ele vai quebrar aqui, ó. E vai quebrar aqui pra rainha ir até o meio. Exatamente. Ó, fúria. E vai usar o rei pegando a besta aqui da ponta. É, exatamente, ó. Soltou o mago. O rei entrou. Só que eu acho que o rei vai sair, hein? Não, não. Continuou dentro, véi. Quebrou ali e vai quebrar de novo, ó. Acho que... Nossa, e agora, véi? Rainha acabou abrindo das infernos, mano. Ó, desceu aqui. E dropou aqui, né? Inferno psicológico, véi. Proviso, não precisa muito se preocupar com as infernos, porque inferno não faz nada, véi. Olha ali, ó. Né? Dropou aqui, ó. Poder guardião. Nossa, a rainha rodou a base inteira, mano. Sabe o que faltou nesse ataque? Um pulo? Se o cara tivesse um pulo, seria... Verdade, véi. Você joga um pulo aqui e a rainha tinha pego as três de inferno, véi. Tá vendo? Tá faltando, né? Ter aulas com o... Com o Mr... Né? Com o Mr. Bewey. Entendeu? Faltou conhecimento de pulo, ó. Ó, essa fúria aqui, ó. Tá vendo? Essa fúria era pra ter sido um pulo. Manubice. E agora o último ataque foi do Mars. O Mars fez o quê? O Alkylalum também, mano. Nossa, é full Alkylalum, véi. O Age of War aqui. Meu Deus. Três fúrias, três gelos, uma invisibilidade, um veneno e uma aceleração, tá? Não, quatro gelos. Ó. A rainha vindo por aqui e vai entrar pela águia, tá? Acho que ele quer chegar até o CV. Ó, a rainha descendo aqui. Quebrou. Pegou aquela parte, ó. Rei com o mago pra pegar o canhão. Meu Deus do céu, véi. Nossa, que doença, mano. Meu Deus do céu, véi. Parece eu de, 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 de Walk, mano. Ó, ele vai quebrar lá no castelo. Quebrou. É, aqui ele já acabou com a vila aqui, hein. Nossa, aqui o cara acabou com a vila completamente, véi. Ele vai pegar o castelo. Ele vai, ele pegou a águia. Ele vai pegar o CV. Ainda pegou a rainha, nossa. Aqui o cara mitou, véi. Ó. Pegou o CV e vai dropar. É, soltou o baluzão direto em cima da multa. E aqui deve ter sobrado muito, véi. Porque o cara levou a vila inteira, mano. Ó isso, véi. Esse Walk que foi um monstro, mano. Teve muito valor nesse Walk, véi. Ó. Ó. É, realmente. Aqui sobrou tudo, véi. E o cara passou o carro e o Mars, mano. Curtiu esse hit aí, mano. A entrada dele, o Walk, ele é na águia. Tirando aquela doença que ele perdeu o poder da rainha. Não sei porquê. Mas foi isso daí. Entendeu? Foi isso daí. Com uns PTzinhos de CV12 aí pra vocês. E é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Quem quiser me acompanhar no Brawl Stars do Clash Mini. Deixar o link aqui em cima. Você pode se inscrever no meu canal secundário. Pra dar aquela fortalecida. Também meu código, tá? Meu código marinal. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E também se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.